E vamos agora voltar, falar com o Blender, que está lá na redação, vem trazer informações para a gente das redes sociais. Blender, o que você traz para a gente agora? Oi, Casey. Olha só, vamos fazer um giro pelo portal Pai Eterno? Vamos. Hoje nós publicamos algumas notícias muito importantes. Uma delas é sobre o turismo religioso que acontece em Trindade. É difícil a gente desassociar o turismo religioso e a devoção ao Divino Pai Eterno em Trindade. São coisas que andam muito juntas. Nossa equipe preparou uma matéria exclusiva com o secretário de turismo da cidade, que conta um pouquinho sobre isso, viu, Casey? Então, quem quiser conferir, é só acessar o portal PaiEterno.com. Vamos seguir? Vamos. Olha só, o governo geral redentorista publicou sua comunicanda sexênia para 2022-2028. Esse documento é uma ferramenta de aprimoramento apostólico. E está tudo disponível lá no portal Pai Eterno também. Se quiser saber mais sobre isso, se quiser se aprofundar sobre esse assunto, está disponível lá também. Sigamos. Olha só, o novo santuário dedicado ao Divino Pai Eterno já alcançou 62 metros de altura. E nós precisamos da sua doação. E a nossa equipe também, Casey, publicou, fez uma notícia muito bacana para o nosso portal sobre isso. Conversou com o engenheiro da obra, que é o André. Então, se você quiser saber mais sobre essas informações também, pode acessar o portal PaiEterno.com, que está disponível. Além disso, você pode, já do lado ali, enquanto está conferindo a notícia, já fazer sua doação, já colaborar com a Associação Filhos do Pai Eterno e colaborar também com o novo santuário que precisa da sua ajuda para ser erguido e finalizado. E o quanto que está ficando bonito, né? Está ficando lindão, né? Quem não foi lá ainda, pode ir lá visitar. Tem uma boa parte já pronta. Inclusive, acontece até missa lá, né, Blender? Tem missa mensal lá, isso mesmo. É, já tem missa. É bem bonito, mas para o santuário ficar pronto, olha aí as imagens que vocês estão vendo. Para ficar pronto, a gente precisa muito da sua ajuda, né? Da sua disponibilidade de a gente fazer esse santuário lindo para edificar mais vidas, né, Blender? Exatamente. A gente precisa muito da sua doação para tornar esse sonho uma realidade. A audição é de tantas pessoas. Está mostrando aí, ó, na tela aí, ó, o telefone que pode ligar, que é o 6235069800. Tem o QR Code aí que você pode apontar o celular aí agora também, viu? Ou então, acessar o nosso site, que é o paieterno.com, não é isso, Blender? Está muito fácil, exatamente. São muitas as opções para poder fazer a doação. E que aí tem mais um conteúdo muito importante que a gente publicou hoje, dessa vez no Instagram da TV Pai Eterno, arroba TV Pai Eterno, que são algumas curiosidades sobre Santa Dulce, a nossa santa brasileira querida. Então, se você quiser conferir, é só acessar o Instagram da TV Pai Eterno, arroba TV Pai Eterno, que esse conteúdo e muitos outros está disponível para você. Tem um pouquinho também dos bastidores da gente também, né, Blender? De vez em quando a gente coloca alguns videozinhos lá, mostrando o nosso trabalho aqui, né? A gente adora. Blender, muito obrigada pelas informações. Até amanhã, viu? Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.